Muito bem, então vamos lá na número 15 da página 9, certo? Vocês tinham ali a número 15 que falava a seguinte, sabendo que o artigo adjetivos e numerais são determinantes no sintagma nominal, essa parte vocês podem destacar, tá? Porque aqui é muito importante vocês saberem, tá? Vocês podem destacar essa informação aqui desse enunciado, tá? Que o artigo, adjetivos e numerais, eles são determinantes de um sintagma nominal. Aí vocês tinham que relacionar as colunas a seguir, indicando qual classe das palavras pertence aos determinantes dos sintagmas. Então vocês tinham ao lado o artigo, o adjetivo, o artigo e o numeral. Aí ao lado vocês tinham a frase. A primeira frase que vocês tinham era, a onça é prima do tigre. Qual que vocês classificaram ali? É artigo, é adjetivo ou é o numeral? A onça. T, M, B, artigo. Artigo, né? O A ali é um artigo, muito bem. Depois na outra frase. Um dos profissionais, um dos professores, desculpa, não apareceu. Eu botei C, numeral. Numeral, muito bem. Um dos numerais, eu não sei, um dos professores, eu não sei quem foi esse professor, né? Então eu não sei quem foi esse professor. Depois, vocês têm a outra frase. Dois amigos. A frase ali destacada é o quê? Dois amigos. Ele é o quê? Numeral. Numeral, muito bem. E vocês têm a outra frase. As lagartixas. É um adjetivo, artigo ou numeral? É B, artigo. Artigo, muito bem. E convidados especiais? Adjetivos. Desculpa, adjetivos. Adjetivos, né? Isso, especiais é o adjetivo. Então ficou, ó. Depois vocês tinham a letra C. Na letra, na número 16, desculpa. Na número 16, vocês tinham que fazer o seguinte. Colocar, ó. Vocês tinham a frase e reescrever, né? Vocês tinham a frase ali, ó. A convidada especial chegou. Aí vocês tinham que classificar. Qual é o núcleo desse sintagma nominal e a que classe ele pertence? O que vocês colocaram? Qual é o núcleo? Convidada. Convidada. Pois é, mas ele pertence ao substantivo, né? Aí depois eu vou classificar esse substantivo. Mas só quem colocou ali só o substantivo já está correto. Então, convidada é o núcleo e pertence à classe dos substantivos, né? A classe gramatical é o substantivo. Depois vocês tinham abaixo a segunda bolinha, né? A segunda perguntinha ali. Quais são os determinantes do sintagma nominal e suas classes gramaticais? Qual é o sintagma nominal dessa... Desse... Qual é o determinante, né? O que vocês fizeram? O A é o Núcleo, é o Núcleo, é o determinante, certo? E ele pertence à classe gramatical do artigo, né? Ele é um artigo. E depois vocês têm também o Especial, que é um adjetivo. Muito bem. Aí ao lado, ali acima, vocês têm reescrever a oração substituindo convidados, a convidada, né? A convidada, vocês tinham que reescrever por convidados. Como que ficaria? É, ficaria os convidados especiais chegaram. Os especiais chegaram. Isso, os convidados especiais chegaram. Muito bem. Se eu mudei os convidados, eu tenho que mudar também o núcleo, o determinante, né? Depois vocês têm que reescrever as palavras alteradas, né? Como é que ficou a segunda bolinha da letra A? Ela tá aparecendo ali, ó. É o A, artigo. Ah, tá. O determinante. E Especial, que é o adjetivo. Aí vocês tinham lá, na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de quê? De gênero ou número? Ou os dois? É, dos dois. Dos dois, né? Tanto o número, né? Quanto o gênero, né? Então, ó. Singular e plural, eu tinha a convidada. Eu mudei para os. E também mudei, né? No gênero. Masculino e feminino. Então, mudou ali os dois. Depois vocês tinham a outra frase. A onça é prima do tigre. Vocês tinham que identificar também qual é o núcleo dessa frase. Qual é o sintagma nominal? Qual é o núcleo desse sintagma nominal? O núcleo. Só o núcleo. Onça. Onça, muito bem. E qual é o determinante? A. 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 E ele pertence a quê? Qual é a classe gramatical? Artigo. Artigo. Definido. Isso. Artigo definido. E depois, vocês tinham que fazer a reescrita. Trocar. Onça por onças. Como é que ficaria a frase? As onças são primas dos tigres. Isso. As onças são primas dos tigres. E qual foi a reescrita ali? O que que alterou? O número. Qual o número? Muito bem. Singular. E plural. Eu tinha a frase. A onça. E eu mudei para as onças. Depois, vocês tinham a outra frase. Um convidado não apareceu? Qual é o núcleo desse sintagma nominal? É convidado. Convidado. Ele é simples, concreto e derivado. Mas antes de botar simples, concreto ou derivado, eu tenho que colocar substantivo, tá? Substantivo. Bom, tem que colocar substantivo. Daí depois eu classifico esse substantivo. Que não está pedindo ali, tá? Mas que bom que fizeram e conseguiram determinar, tá? Podem deixar ali, tá Henrique? Que bom que você conseguiu identificar ali. Muito bem. Aí, qual é o determinante desse sintagma nominal? Numeral. Um. É um. E ele é artigo. Artigo indefinido. Ali não é artigo. É o quê? Numeral, numeral. Numeral, ó. Um convidado. Eu estou falando de apenas um convidado, tá? Não apareceu. Então, ele é numeral. Aí, depois, vocês tinham que reescrever. Mudando a palavra convidado por convidada. Como é que ficou a frase? Uma convidada não apareceu. Isto. Uma convidada não apareceu. E depois vocês tinham que mudar ali a flexão, né? Na reescrita, as palavras sofreram flexão de quê? De gênero ou número? De gênero. De gênero. Só de gênero. Muito bem. E na outra página também tinha... A frase, né? Que vocês tinham que identificar o sintagma nominal. A frase... Ó, a frase da letra D. As lagartixas são... Vão responder. Qual é o sintagma nominal? Lagartixas. Isso. E ela pertence a quê? Substantivo. Lagartixas. Lagartixas é o núcleo e ela é um substantivo. Muito bem. Substantivo comum, simples, primitivo, concreto. Isso. Aí, vocês têm ali o determinante desse sintagma. Qual é? As. É as. E ele é o quê? Artigo. Isto. Artigo. Aí, vocês têm que reescrever. Lagartixa por... Tigre. Como é que ficaria essa frase? Como é que ficou? O tigre não vai responder. O tigre vai responder. Não existe. Não tem o não. É. Tá? Tira o não ali. Não tem na frase. Então, o tigre vai responder. Muito bem. Aí, na reescrita, alterou as palavras. Sofreram flexão de quê? Gênero ou número? Gênero. Gênero. Muito bem. Os dois, né? Eu sou gênero. Não? Eu mudei também o gênero. Larga tigre. Isso. É de larga tigre. Mudei pra tigre, né? Isso. Então, mudou o número. É que eu botei ali, só que eu não tinha visto. Aí, vocês tinham na letra E também, dois amigos brincaram no quintal. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Amigos. Amigos. Amigos é um substantivo comum, simples, primitivo e composto. Isso. Depois, composto, aí depois vocês têm ali a... Qual é o determinante? É dois. Dois. Numeral. Isso. Aí, vocês tinham que reescrever, ó. Trocar a palavra amigos, né? Esse núcleo. Por amiga. Como que ficou a frase? Uma amiga brincava no quintal. Ali eu tenho dois, que é o numeral. Eu vou mudar por uma amiga, né? Então, uma amiga brincava no quintal. Continua como numeral ali. Depois, vocês têm aqui, a profe já mostrou, né? A reescrita, daí muda gênero e número também. Depois, vocês tinham a outra frase, ó. Uma velha senhora caminhava no parque. Qual é o sintagma nominal? Velha. Velha. É como... Não é velha. Senhora? Senhora, isso. Ó, uma senhora caminhava no parque. Ou... Ele seria adjetivo nesse tipo de frase, né? Se fosse... É, daí não seria o núcleo. Não seria o núcleo, né? Seria o determinante. Uma senhora caminhava no parque. Aqui, ó, eu tenho só como núcleo da frase a palavrinha senhora. Que é um substantivo. Tá? Aí, eu vou identificar depois o determinante. Qual é o determinante? Uma e velha também. Isto, uma e velha. Aí sim, eles são adjetivos, ó. Uma é artigo. É artigo indefinido. Não sei quem é essa senhora. Velha e velha é o adjetivo. Então, eu tenho dois determinantes. Depois, vocês tinham que identificar, reescrever a frase, né? Substituindo a palavra velha por velho. Como que ficou? Um velho, um velho senhor caminhava no parque. Um velho senhor caminhava no parque. Aí, vocês tinham que verificar as palavras ali, se sofreram flexão ou não. Se sofreram flexão, né? Quais palavras? Flexão de gênero. De gênero. Muito bem. Isso, eu troquei velha por velho. Aí, vai ficar, se eu troquei aqui o adjetivo, né? E o determinante, no caso, o artigo, eu tenho que trocar aqui também o núcleo, né? Senhor, o núcleo, eu tenho que fazer essa alteração também do sintagma nominal, né? Aí, vocês tinham a letra G. Então, sofreu ali a flexão de gênero, né? Vocês tinham a letra G. Calvin estava preocupado com a prova. Como é que ficou essa frase? Qual é o sintagma nominal? Para estar calvado, estava. Calvin, estava, não, não, estava já é o sintagma verbal, né? É o núcleo do sintagma verbal. Então, é só Calvin. 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 E depois, estava preocupado com a prova. Ó, isso, só Calvin. O núcleo é Calvin. Isso, o núcleo é Calvin, daí ele pertence ao substantivo, tá? Aqui eu tenho só o sintagma nominal, ó. Só Calvin é sintagma nominal. Essa outra parte da frase é o sintagma verbal. Então, eu não falo. Porque aqui tem um verbo, ó. Certo? Estável é um verbo. Então, toda essa frase pertence ao sintagma verbal. Tá? E, então, Calvin ali é o substantivo. Aí, quais são os determinantes dessa frase? É, estava e preocupado. Não. Estava pertence a outra parte da frase. O sintagma verbal. E nós estamos falando... Não há determinantes. Não há determinantes. Não há determinantes. Isso, não tem determinante. Tá? Determinante tem que vir aqui, ó. Estável é o verbo. Então, ele não pode ser considerado um determinante. Porque eu tenho como determinante um numeral, ou um artigo, ou um adjetivo. E aqui eu tenho estava, que é um verbo. Ele não pode ser classificado como um determinante. Tá? Então, não há determinantes nessa frase. Aí, vocês tinham que reescrever as frases substituindo-a por Haroldo e fazendo as demais alterações, né? Como é que ficaria? Vou trocar. Haroldo estava preocupado com a prova. Isso. Haroldo estava preocupado com a prova. Aí, vocês lá na outra página tinham que escrever se há mudança, né? Na reescrita, o que que sofreu lá? Sofreu alterações? Não sofreu. Isso mesmo. Ali, ó. Prof. Não sofreu. O prof. Ficamos aí. Sobe um pouco mais. Não sofreu. Se eu subir mais um pouquinho, que essa daqui vai aparecer a resposta da outra. Ah, não. É descer. Descer mais um pouco. Desculpa. Deu? Só mais um pouquinho. Qual que você quer? Deu? Aí, vocês têm a letra A, H. O caderno azul ficou na mochila. Qual é o núcleo do sintagma nominal? Caderno. Caderno. É um substantivo comum, sim, e um substantivo concreto. Isto. E quais são os determinantes? É azul, que é um artigo, e azul, que é um pronome. Azul não é pronome. Ah, é uma qualidade do caderno, então? É um adjetivo, isso. Ó, eu só posso colocar como determinante, ou artigo, ou numeral, ou adjetivo. Tá? Posso colocar lá? Ótimo. Ótimo. Então, ó. Então, azul é um adjetivo, e o O é um artigo, né? Ali tá falando definido, né? E na reescrita... Opa, já apareceu. Na reescrita, vocês tinham que substituir a palavra caderno por caneta. Como que ficou a frase? A caneta azul ficou na mochila. Isto, ó. A caneta azul ficou na mochila. E identificar ali na reescrita quais palavras sofreram, né? As palavras sofreram flexão de quê? Gênero. Gênero e número também, né? Porque eu tenho caderno no singular e... Ah, não. Só gênero. A caneta ficou... Continuou no singular, né? Só gênero. Desculpa. Ela não ficou... Canetas, né? Depois... Oi? Fala, Manu. Espera só um pouquinho. Tá bom. Depois... Vai ficar aí na tela, tá? Pra você conferir. Depois vocês tinham a frase. Os alunos acham matemática difícil. Essa é a frase. Qual é o sintagma nominal? Alunos. Alunos. Simples. Isso. Substantivos. Que é um substantivo. Eu tenho que identificá-lo como substantivo. E depois eu classifico ele. Né? E qual é o determinante? E a classe gramatical? Os. Artigos definidos. Artigos. Isso mesmo. Aí pede pra fazer a substituição de alunos por alunar. A aluna acha matemática difícil. Isso. Eu vou mudar. Tem uma mudança de gênero e de mundo. Isso. Então... Posso colocar lá, Manu? Pode. Ó. Então de gênero e número, né? Porque eu tenho alunos no plural, né? E no masculino. E eu vou mudar para o feminino aluna e no singular. Então houve alteração ali. Galerinha, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sobre sintagma nominal? Prof, não tem a parte lá da 17? Sim. Tem a prof, já vai fazer lá a atividade. Que é a da historinha ali em quadrinho, né? Sim. Ótimo, então. Conseguiram fazer aí a correção? Muito bem. Então, na página... Fala, quem está chamando aí? Teodoro? Eu, prof, Teodoro. Ah, tá. Eu estou... Uma questão da... Para chegar na I. Aqui? Tirando a do... Essa? Está na H? Estou na última da H. Calma aí, prof. Ah, tá. Então a prof aguarda um pouquinho. Então vamos lá. Enquanto ele confere ali, a gente vai fazer aqui a atividade da página 17, tá bom? Então na 17, vocês tinham que ler ali, ó. Uma tirinha. Profe, é... Eu não tinha botado substantivo, eu só tinha classificado. Eu posso botar, tipo, no final, é um substantivo? É substantivo, coloca. É porque... É porque eu não me lembro. Pode colocar, Henrique, tá? Tá, obrigada. Essa daqui você já conferiu, Teodoro? Essa daqui ainda não. Não? Então confere ali. Quem entrou depois, que a professora está vendo aqui, foi o Vinícius, né? Vinícius também entrou depois. O Samuel também. E quem mais? Mais alguém? Acho que não. Só os dois. Podemos ir na 17, então? Vamos lá. Então na 17, vocês tinham o seguinte. Vocês tinham que ler uma tirinha ali. Certo? Henrique, pode ler pra prof essa tirinha. Tá. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre a melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Muito bem, Henrique. Muito obrigada. E aí, vocês tinham, ao analisar essa leitura, né? Ao ler essa tirinha, vocês observaram que tem algumas palavrinhas ali que está destacada. No primeiro quadrinho, vocês têm ali o quê? Palavra? Bombas. Bombas. No segundo? Primeira. E no terceiro? Terceira. Isso mesmo. Então vocês tinham essas palavrinhas aí destacadas. Então olha lá. No primeiro quadrinho há uma expressão, uma tigela. O termo uma é o quê? Um artigo ou é um numeral? Numeral. Numeral. Muito bem. Uma tigela. Então, pode colocar lá? Teodoro, pode mudar? Alterar? Pode descer, prof. Posso? Então vocês tinham aqui, uma se refere ao numeral. Muito bem. Depois, na B, no segundo e no terceiro quadrinho, há duas palavras destacadas. Ó, no segundo e no terceiro. Então vocês têm a palavrinha destacada ali. Primeira e no terceiro quadrinho, vocês têm a palavra terceira, né? Que está classificada ali. Eles são classificados como? Ordinais. Numerais? Ordinais. Ordinais. Isso, está dando uma hora. Porque é primeiro e... Terceiro é uma ordem... Sequência, é uma sequência. Sequencial, né? Que vão igual a primeira competição. Primeiro lugar e segundo, terceiro. Isso, sequencial. Muito bem. Então, olha só. Agora, a professora vai tirar aqui o compartilhamento. E eu vou colocar a outra, tá? Deixa só a prof... Então, os numerais ordinais são aqueles que indicam. Vocês vão assinar lá uma dessas opções aqui, tá? Depois, vocês vão ler essa tirinha aqui, ó. Ao lado, esse quadrinho, tá? Vocês vão ler ali e vão observar que tem as palavrinhas destacadas, certo? Então, vocês vão reler. Aqui, ó. Releia o quadrinho. Ao lado e depois escreva a frase destacada, substituindo a palavra tigela por prato. Tá bom? E depois, na letra E, que mudanças ocorreram na sua reescrita? Vocês vão colocar aqui, tá? O que mudou ali entre a flexão das palavras, né? Gênero e número. Na dezoito, vocês irão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui vocês têm, ó. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, relacionários e coletivos. Vocês irão associar aqui ao lado, ó. Qual deles é cardinal, qual deles é ordinal, qual multiplicativo, fracionários ou coletivos. Bom? Certo, ó. Vai ser de tarefa, pronto. Vai ser de tarefa. Aí, aqui na outra página, ó. Percebam que ali vai ser, pode repetir as classificações. Na número doze, ó. Ó, na página, na página treze, desculpa. Na página treze, vocês têm a dezenove. Vocês irão colocar a letra A para as palavras destacadas como artigos e N para o numeral. Então, vocês vão observar as palavrinhas destacadas. E vão classificar eles como artigo ou numerais. E na vinte, vocês vão escolher qualquer um dos numerais aqui que vocês acham de acordo com a frase, tá? Então, complete com o numeral conveniente. Nesses espaços aqui, ó. Tá? Vê a frase e vê qual o numeral a alícia dela. E na vinte e um, em todas as frases, seguir a palavra em destaque é um numeral, exceto em uma. Vocês vão assinar lá uma delas. Na vinte e dois, vocês vão encontrar no caça-palavras, adjetivos presentes na tira, ó. Tá? Então, vocês vão escolher aqui os adjetivos. E na página catorze, vocês vão ler ali atentamente as frases. E vão identificar qual é o sintagma, né? Qual é a classe gramatical desse sintagma. Qual é o determinante. E aqui também, né? Aqui tem a outra frase. Vocês também vão destacar qual delas é o adjetivo. Qual está se referindo. Certo? Certo, galera? Então, a página catorze. Ali tem a vinte e cinco também pra vocês reescreverem. Tá? As frases. Aqui, ó. Da página, da número vinte e quatro. Tá bom? Eu acho que o nosso tempo aqui está...